Olá pessoas e outro mundo, tudo bem? Bom, hoje eu trouxe mais um vídeo de comprinhas da Shopee e eu vou mostrar pra vocês os produtinhos. Teve bastante produtinho de excepção aqui, então eu não vou começar por eles, eu vou pegando aleatório, mas vocês vão vendo durante o vídeo, tá bom? Bom, uma das primeiras comprinhas que eu vou mostrar é esse aqui. Ele veio assim, sem nada dentro, né? Mas não precisava de tanta proteção. Então, é isso aqui de pôr nos pés, eu testei uma vez pelo Ishi, tá? Um outro, eu não lembro do que que era, mas esse aqui é de camomila, tá? Que você coloca no pé e ele começa a descascar. Eu adoro fazer isso pra antes do verão, tipo... Estamos em quarentena, não iremos pra praia? Não iremos pra praia, quem tem juízo, né? Mas, tipo, eu gosto do pelezinho na praia. Assim, eu acho que ele é muito bom, então ele fica, tipo... Ele dura bastante a parte que ele faz, porque ele vai descascar toda a pele morta do seu pé. Ó o motoqueiro. Ele vai descascar toda a pele morta do seu pé e vai deixar a sua pelezinha. Então, isso dura, tipo, uns oito meses. Então, eu gosto de fazer uma vez por ano e aí, normalmente, eu faço perto do verão, tá? E aí, eu comprei esse aqui de camomila pra testar, porque eu não tava achando nenhum outro. O que eu usei da outra vez era a embalagem azul. Eu peguei esse de camomila, tá? Eu vou deixar os preços passando aí pra vocês. Bom, o próximo produtinho foi o último a chegar e também não tem nada na embalagem. Mas ele é duas coisinhas... Deixa eu abrir pra mostrar. Aqui, ó. Ele é esses negocinhos, ó. É um parzinho. Tá? Que é pra pôr no salto. Eu tenho um salto, uma bota que ele saiu, a basezinha dela. E aí, eu queria ver se isso aqui funcionava pra colocar. Então, eu peguei um pra testar. Bom, o próximo produtinho é esse aqui. Ele também não veio nenhuma proteção. Esse aqui é uma das decepções. Lembra que eu comprei uma lente vermelha e aí só veio uma? A segunda também só veio uma. A branca também só veio uma. E vem escrito par, né? Mas, falei, aceita, não pede mais lente lá. É barato, é barato. Tipo, é seis reais cada uma, né? Seis, sete, coisa assim. Vou deixar aparecendo pra vocês. Mas a gente comprou o par, né? Então, agora eu tenho o par da vermelha. Talvez eu compre mais uma da branca pra ter o par, né? Mas, é isso. Eles vieram assim. A branca tá meio amassadinha aqui dentro. Mas, eu acho que dá pra arrumar ela. Mas, é isso. Agora, eu sou um pirata de olho branco. Porque a vermelha eu tenho par. O próximo produtinho não é bem uma decepção. Mas, ele é muito além do que mostrou, né? Na... Ele veio assim, com o clássico bolha dentro, tá? Vou pegar isso. São três produtinhos. Esse aqui é normal. São piercings falsos, tá? Piercings fake. Vou pegar pra vocês. Ele é uma coroazinha. Deixa eu pôr aqui em cima, na orelha, sabe? Deixa ele pra ficar assim, na orelha. Deixa ele aí. Aí, eu peguei dois desse pequenininho, tá? Na verdade, ele não falava que era dois. Eu peguei um e veio o parzinho. Achei legal por vir o par. Porque aí, eu posso usar em duas coisas diferentes, tá? Ele, no anúncio, mostrava que ele podia ser usado na boca e no septo. Eu morro de vontade de furar o septo, mas ainda não criei coragem, tá? Então, ele é assim, ó. E ele faz isso aqui, ó. Então, eu consigo pôr na boca. Não sei se o batom secou. Secou. Consigo pôr aqui na boca. Pra fazer graça, né? Porque eu não acho esses piercings muito bonitos. Daqui da boca. Só pra fazer uma graça. E eu consigo pôr o outro. Deixa ele. E aí, eu consigo pôr o outro aqui. Um septo. Que esse, eu acho uma gracinha. Não sei se vocês gostam ou não, né? Mas eu acho uma gracinha se eu usar um batonzão assim, escuro. E pôr o piercinhozinho aqui. Eu gosto daqueles que tem os strass também aqui. Mas esse aqui é o tipo, padrãozinho só. Pra colocar, pra testar por enquanto. Ele dói um pouquinho pra tirar. Mas é... Mas eu adoro. Eu quero comprar aquele de strassinho também, tá? Mas por enquanto é isso. E aí, o que foi uma decepçãozinha? É porque ele é diferente do anúncio, tá? Ele também veio par. Que no anúncio não falava se vinha um ou dois. Tá? Achei legal isso. Mas ele é isso aqui, ó. Olha o tamanho dele. Ele é pra pôr aqui também, ó. Ele é pra pôr assim, ó. Né? No anúncio ficava assim. Ele é meio largo pra deixar assim na minha orelha. Então ele fica assim. Sei lá. Eu achei ele muito grande. Não que eu não usaria. Vou usar sim. Deixa eu tirar isso pra não ficar muita coisa. Ó. Era pra ele ficar assim, né? Mas deixar assim. Não achei feio, tá? Só achei que ele é muito grande. O próximo produto foi uma decepção. Mas esse aqui eu pedi reembolso, tá? Eu comprei. É um kit de pincéis. Era pra vender esses pincéis. Ele veio com o plástico bolha, tá? Só que o vendedor esqueceu de mandar cinco. Mandou metade dos pincéis. Ó. Eles são menorzinhos, tá? São assim. Eles são bem macios. Mas faltaram cinco pincéis. Eles mandaram apenas cinco modelinhos. São os maiores, né? Os grandes. E os pequenininhos não mandaram. Tá? Então eu pedi reembolso. Falei lá. O vendedor abriu uma disputa. Eu fiquei tipo... Aí eu até abri um chamado na Shopee. Falei. Como que ele abriu uma disputa? Se tá descrito que são dez pincéis. Ele me mandou cinco. E na embalagem... Cadê? E na embalagem não caberia os dez pincéis. E aí a menina agradeceu por eu ter comentado e tudo mais. E aí depois saiu o resultado que eu tinha ganhado. Então eu pedi... Eu consegui pegar o reembolso desse produto aqui. Esse aqui eu não vou mostrar o valor. Porque eu pedi reembolso, tá? E porque eu não quero indicar o vendedor mesmo. Bom, a última comprinha deixei essa por final de propósito. Porque eles mandaram um brinde, tá? Eu achei uma gracinha. Eu vou abrir aqui. Abri mais, né? Ele veio com plástico bolha, tá? Aí vem aqui a cartinha deles. Tem a parte em inglês aqui, ó. Tem que eu sou mãe. Aí veio. Eu comprei simplesmente aquelas placas de pôr nos dentes pra clareamento. Eu tinha comprado clareamento, só que o gosto dele é muito ruim. Aí eu falei, pra separar, colocar a plaquinha. E aí eles mandaram um chaveirinho de brinde. Olha que gracinha. Eu achei um amorzinho. Tá? Eu até... Eu não costumo avaliar a Shopee, porque a gente não ganha nada. Na Wish a gente ganha pontuação. Na Shopee não. Então eu só avalio quando o vendedor é muito, tipo, diferente. E aí esses eu avaliei. Porque eu avaliei, gente. Só o carinho que eles tiveram lhe mandar isso. Eu, o chaveirinho. Por um produto assim. Que, tipo, foi muito barato. Vocês vão ver o valor. Então eu super adorei. Eu vou deixar os links de todas essas compras aqui embaixo. Tirando a que eu pedi reembolso. E é isso. Espero que tenham gostado. Um beijo e tchau, tchau.